Brasil de Fato Entrevista Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o professor e climatologista Carlos Nobre. Tudo bom, professor? Como vai? Tudo bem, muito prazer. Carlos Afonso Nobre é cientista destacado por seus estudos sobre o aquecimento global. É considerado um dos mais renomados meteorologistas do país e um dos cientistas brasileiros mais conhecidos em todo o mundo. Foi chefe do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE e vice-presidente do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Obrigado por aceitar o convite de participar aqui do programa com a gente, professor. Eu queria começar essa nossa conversa falando sobre as enchentes, obviamente, as enchentes no Rio Grande do Sul são de proporções catastróficas. Nós estamos gravando essa entrevista na quinta-feira, 9 de maio, e até esse momento são 107 mortos e 136 pessoas desaparecidas. Em setembro do ano passado, a cidade já havia passado por um evento também importante, com vítimas e tudo mais. A sensação é de que os eventos, a distância entre os eventos dessa magnitude, elas têm se aproximado cada vez mais, é isso mesmo? Em dúvida, os eventos climáticos extremos, como chuvas excessivas, severas, ajados do vento, muito perigosas, secas, ondas de calor, incêndios na vegetação, quebra de safras, tudo isso tem acontecido com mais frequência e também batendo recordes. Por exemplo, na bacia do Rio Taparim, setembro do ano passado, foi o recorde de inundações da história daquela bacia. E agora, semana passada, e continua essa semana, o recorde de inundações e também muitos deslizamentos no estado todo do Rio Grande do Sul, mais de 60% do estado foi afetado. Então, isso a gente tem visto no mundo inteiro. Em 2023, 2024, bateu o recorde de seca na Amazônia, em toda a Amazônia, e agora, nesse verão, no Cerrado, 2020, foi o recorde de seca no Pantanal. Então, isso tudo está acontecendo, recorde de ondas de calor no mundo inteiro e também no Brasil, foram nos últimos anos. Então, esses são fenômenos extremos que não só estão acontecendo com mais frequência, mas também os recordes estão sendo batidos praticamente em todo o mundo. No caso do Rio Grande do Sul, uma série de regras ambientais, elas foram afrouxadas pelo estado também. Qual é o impacto dessas mudanças, mesmo que elas sejam locais? Os impactos de não ter muito mais rigor com relação às mudanças climáticas, no sentido de buscar muito mais aumentar a resiliência de todas as populações, proteger a biodiversidade, também tornar a agricultura muito mais sustentável. Esse é um desafio de todo o mundo, muito do Brasil e muito do Rio Grande do Sul, um estado super produtor agrícola. E, então, as várias políticas que estão acontecendo no Brasil, elas estão na direção oposta. Você tem políticas que você permite o aumento do desmatamento, permite o aumento da degradação, permite retirar vegetações na beira de rios. Então, tudo isso está acontecendo, infelizmente, em muitos estados do Brasil, até mesmo no Congresso, na legislação federal. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, e esses eventos extremos agora explodindo, que realmente nós consigamos mudar a posição dos políticos brasileiros. Todos os deputados, federais, estaduais, vereadores, senadores, governadores, prefeitos, presidentes, tudo nós temos que mudar para tornar o país muito mais preparado, muito mais resiliente. Esses extremos não têm mais volta. O ano passado foi o ano mais quente do registro histórico, em 125 mil anos, desde o último período interglacial. E esse ano continua tão quente, que é um pouquinho mais que o ano passado. Os oceanos bateram todos os recordes de temperaturas da história, pelo menos até o último período interglacial, 125 mil anos. Então, não há como imaginar que esses eventos vão deixar de acontecer ou vão acontecer com menos frequência. Ao contrário, eles vão acontecer com mais frequência. O senhor falou agora nessa última resposta a palavra não tem volta. Havia, e depois a gente pode inclusive entrar mais nesse tema do Acordo de Paris e tudo mais, mais especificamente, né? Mas quando o senhor diz não tem volta, os esforços que a gente vai fazer daqui em diante para tentar mitigar a emissão de gases de estufa, o aquecimento do planeta, eles são só uma rebarba, eles são só alguma coisinha ali. Mas a gente vai ter um clima cada vez mais descompensado daqui em diante, é isso? Muito cuidado para não pôr uma tremenda ênfase em reduzir o risco presente e futuro. Portanto, reduzir rapidamente a jato as emissões dos gases de estufa é absolutamente mandatória. Isso não é uma opção, não é uma escolha. Se nós não conseguimos rapidamente reduzir as emissões dos gases de estufa, nós podemos chegar até 2 graus e meio em 2050. Isso vai tornar muito mais frequentes esses eventos extremos, as ondas de calor, as chuvas, as secas, um enorme impacto em todos os sistemas naturais, enorme impacto na biodiversidade e na nossa própria sobrevivência. Então, não há nenhuma dúvida de que nós não podemos desistir de enfrentar esse maior desafio da humanidade, que é não deixar as emissões aumentarem. Quer dizer, com as emissões atuais, a gente pode chegar permanentemente a um grau e meio no aumento da temperatura global antes de 2030. Então, imagina que o Acordo de Paris, que foi muito bem feito, recorçado na COP26 de 2021 em Glasgow, mostrando, olha, não podemos deixar o planeta chegar a dois graus, é muito perigoso dois graus, não vamos deixar passar de um grau e meio. Nós já estamos chegando em um grau e meio. Então, nós temos esse enorme desafio. Só quero deixar claro que, além de preparar as populações todas do mundo, nós brasileiros, a sermos muito mais adaptados, resilientes a esses eventos que já estão acontecendo e vão continuar acontecendo, nós não podemos abrir mão de reduzir as emissões. Para não passar de um grau e meio, a gente teria que reduzir muito rapidamente as emissões, quase 50% até 2030 e depois zerar as emissões líquidas antes de 2050. Não é uma tarefa fácil. Se a gente pegar o que cada país se comprometeu lá na COP27 no Egito em 2022, a gente chegaria em 2050 com 2,4 a 2,6 graus. agora na COP30 em Belém e no Brasil, que o Brasil tem uma enorme responsabilidade de mostrar os riscos porque da COP22 para a COP, desculpe, da COP27 em 2022 para a COP30 aqui no Brasil em 2025, nossa, os eventos extremos explodiram no mundo todo. Então, que o Brasil lidere, vamos torcer para o Brasil liderar uma grande transformação para nós chegarmos rapidamente reduzir 50% das emissões nos próximos anos e depois zerar as emissões antes de 2050, todas as emissões, o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Nós vamos entrar nesse tema daqui a pouquinho, professor. Queria voltar para o Rio Grande do Sul ainda. Estava lendo um texto de um professor da Unesp aqui de São Paulo falando sobre questões geográficas do Rio Grande do Sul e a proximidade das edificações dos rios e do mar. O senhor acha que houve um cálculo errado no momento de pensar a expansão urbana do Estado e quais são os riscos futuros para essa região? Olha, esse é uma prática, uma evolução da urbanização em todo o país, em todo o mundo, na verdade, em todo o país, que levava em consideração o risco das mudanças climáticas devido ao aquecimento global. então, as pessoas viam, por exemplo, quando houve aquela inundação em 1941 do rio Guariba, a chuva ali em boa parte do Rio Grande do Sul que subiu o rio Guariba, subiu muito, uma grande inundação no que era aquela cidade de Porto Alegre 80 anos atrás e aí depois, década de 60 e 70, se constrói aquele muro de 6 metros, supostamente para proteger, nunca teria nenhuma inundação acima de 6 metros e de fato essa inundação chegou muito próximo, 5, quase 33 metros, mas, ao longo dessas décadas, foram construídas, construindo aqueles portões para, porque senão você fica com um muro de concreto por quilômetros e quilômetros, quem quiser usar o rio para transportar material, tudo, tem que andar quilômetros e quilômetros, então, eles foram construindo um monte de portões para facilitar o trânsito econômico, comercial ali, e aí o que aconteceu dessa vez, grande parte da inundação ali na beira do Rio Guaíba foi de uma água que veio, conseguiu passar por baixo desses portões, então, só para dizer, quer dizer, é muito difícil, e aí também inúmeros, inúmeros municípios do Rio de Janeiro nasceram e foram construídos do lado de rios muito baixos, na planície, ali na planície de inundação dos rios, então, se supunha que nunca eu subi muito, o que nós já vimos em setembro do ano passado, o rio Bacia do Vitor Pari subiu mais de 10 metros e agora de novo, em alguns lugares até 20 metros, então, não há mais como imaginar manter todas essas populações nessas áreas de altíssimo risco, aí vem um gigantesco desafio, né, no Rio Grande do Sul são centenas e centenas de milhares de pessoas que moram muito próximos do nível dos rios e não há soluções de infraestrutura, talvez, em Porto Alegre, tem que pensar em uma infraestrutura sub no muro, não deixar mais os potões, ver outras maneiras e subir até os muros, porque agora chegou 5,33, não há nenhuma possibilidade que nas próximas décadas não passe, passe de 6 metros, mas também a maioria dos rios não há como criar essas infraestruturas, aí, os estudos do Semadem mostram que nós temos que, assim, olha, o estudo do Semadem vai ser lançado nos próximos meses para mais de 1.900 municípios com imensas áreas de risco, ele vai gerar pelo menos uns 4 milhões de brasileiros que não podem continuar em áreas de risco de inundações, enxurradas e deslizamentos. O estudo foi feito em 2019 e considerou poucos municípios no Rio Grande do Sul e chegou à conclusão ali que teria que 700 mil gaúchos estavam em áreas de risco, um número bem menor em áreas de altíssimo risco. Veja bem o que aconteceu agora. 1,4 milhões de gaúchos em áreas de altíssimo risco, né? Então, só para dizer, agora, o novo estudo do Semadem vai considerar todos esses municípios, mais de 1.800 municípios no Brasil, esse número certamente vai passar de 12, 15 milhões de brasileiros em áreas de risco e talvez 4 milhões em áreas de altíssimo risco, como esses aí na beira de todos esses rios que foram super inundados, e aí ali não pode mais permanecer. As pessoas têm que ser transportadas, mudadas para lugares seguros e também milhões de brasileiros vivem em áreas de risco de deslizamento, em costas muito íngremes, também lá na Serra do Rio Grande do Sul e também na Serra do Mar, na Serra da Mantiqueira, em grande parte do Brasil. Então, também, esse estudo do Semadem vai mostrar que milhões de brasileiros têm que deixar essas áreas de altíssimo risco e mais, talvez uns 15 milhões de brasileiros vivem em áreas de algum risco e, portanto, o sistema de alerta tem que ser melhorado imensamente para ter sirenes, para ter locais para as pessoas quando têm que sair das suas casas, para não ter um deslizamento da encosta, para não ter uma inundação perto de rios, que essas pessoas possam ir para um local que tenha alimentos, que tenha água, que tenha medicamentos e nós temos pouquíssimas cidades no Brasil que têm sistema de sirene como a região serrana do Rio, como a cidade do Rio de Janeiro, Salvador, pouquíssimas e tem na região serrana do Rio um dos lugares mais afetados por desastres dessa natureza, lugares para essas pessoas também irem e serem salvas, por exemplo, em Marcha, que é um dia de mais de 300 e 20 milímetros de chuva ali na região serrana, só quatro pessoas morreram, uma família que não saiu das suas casas, apesar das sirenes tocarem, então salvou centenas de pessoas nesse dia, então isso tem que ser generalizado para todo o Brasil, então além de talvez retirar milhões de pessoas dessas áreas de risco, altíssimo risco, não dá para continuar ali, também milhões e outros milhões de pessoas têm que estar, ter sistemas alerta, muito avançados e a gente costuma sempre fazer uma comparação com o Japão, o Japão é um dos países que mais sofrer terremotos do mundo, os terremotos não são previsíveis, diferente, os eventos extremos no Rio Grande do Sul foram previstos com dias de antecedência, o Semadeni, lá em setembro, anunciou os riscos, agora anunciou muitos riscos, até a Defesa Civil dessa vez tomou uma ação mais enérgica para ir anunciando e tirando as pessoas e no Japão tem muitos terremotos, muito sérios, terremoto não tem previsão, ele só se notava na hora que ele começa, toda a população japonesa foi super preparada, sirenes em todos os lugares, educação dos jovens desde o ensino fundamental, todas as pessoas sabem exatamente quando tem um terremoto para onde ir, para onde correr, para onde ficar, para não morrer, então, foi o que ajudou agora em Taiwan, por exemplo, que foi um terremoto de proporções gigantescas, mas já há cultura no país de se precaver, mesmo os comunicados do governo, se não são por sirene, são por SMS no celular, enfim, vai ter que ser uma transformação cultural no Brasil, né? É, você citou Taiwan, eu estava comentando mais no Japão, Taiwan também, então, veja bem, e terremoto não é previsível, as pessoas se salvam a partir do momento que começa o terremoto com anúncios, no Japão é tudo sirene, além de tudo está também eletronicamente com inteligência artificial, em SMS, tudo, mas no Japão também tem sirenes, o que é importante, porque às vezes cai a eletricidade e você não está com o celular funcionando, e, então, nós precisamos ter esse tipo de sistema em milhares e milhares de cidades brasileiras, em áreas de risco dentro das cidades, e também, de novo, como no Japão, como Taiwan, locais que essas populações, na hora que tem o alerta, elas são treinadas, educadas para se deslocar para esses locais super seguros, locais que não vão sofrer o terremoto, locais que não vão sofrer a inundação, o deslizamento de encostas, lógico, felizmente no Brasil não há terremoto e vulcões, então, esse é o grande desafio, nós estamos falando isso para milhões de brasileiros, o Japão fez essa proteção de suas populações, dezenas e dezenas de milhões, em muitas décadas, nós não podemos esperar muitas décadas, esse desafio quanto mudanças climáticas é para ontem, então, nós temos que rapidamente criar esse sistema de alerta para ontem, imediatamente, e aí sim, aí, numa escala, talvez, de uma década, achar lugares muito seguros para esses milhões de brasileiros que vivem em áreas de altíssimo risco. Professor, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais um bloco do BDF Entrevista. Voltamos agora, então, com mais um bloco do BDF Entrevista, hoje entrevistando o professor Carlos Nobre. Professor, havia uma previsão de cientistas e ambientalistas de que eventos climáticos como estes, eles teriam seu ápice nas próximas décadas, seja por volta de 2030, 2040. As previsões eram muito otimistas? O que aconteceu no meio do caminho? Aconteceram duas coisas, né? Primeiro, quando a gente vai algumas décadas atrás e se colocava um cenário de emissões, se estimava que a temperatura poderia chegar a 1,5 graus lá pela década de 40, tinham vários cenários para não deixar as demissões aumentarem, não passarem de 1,5 graus, mas agora, já mais recentemente, os eventos extremos aumentaram muito rapidamente. Então, se a gente pegar os últimos estudos científicos, eles, de fato, já indicavam que 1,5 graus podia acontecer no início da década de 30. de fato, o que aconteceu de 2022, 2023 e 2024 foi que aqueceu muito. Antes, a gente tinha lá atrás dos anos 70, 80, 90, 2000, a gente estava com zero, o aquecimento estava 0,17 graus por década. Depois, de 2012 para frente, nós já estamos com 0,3 graus por década. Então, esse foi um grande aumento isso foi porque quando começou a aumentar muito as emissões, as emissões não pararam de aumentar, então, a concentração dos gases de efeito estúdio foi crescendo e, portanto, o planeta foi aquecendo de uma maneira mais rápida e também, ainda, a ciência não conseguiu explicar o que aconteceu em 2023 e agora em 2024, que as projeções no início de 2023, como se iria começar em maio, junho, julho, um elninho, já se previu no começo de 2023 que a temperatura estaria mais alta. Em 2022, ela estava 1,17 graus mais quente que lá atrás, 1850, 1900. Em 2015, 16, tinha sido o ano mais quente do registro histórico por causa do mais forte elninho do registro histórico e a temperatura tinha subido 1,27 graus. Então, se tinha dito 1,17 em 2022, ia subir ali para, talvez, 1,3 graus por causa do elninho. Bom, a temperatura subiu para quase 1,5 graus. Então, mesmo as projeções do início de 2023, elas erraram por 0,2 graus. A temperatura continua alta nesses quatro primeiros meses. Se a gente pegar a média de março do ano passado para fevereiro desse ano, ela subiu 1,56 graus. Ainda estamos no fim do elninho, vai começar uma laninha e pode esfriar um pouquinho, mas a grande preocupação é que esse ano de 2023 e agora de 2024 bateu todos os fecos da temperatura dos oceanos. Todos os oceanos se aqueceram muito. Então, os oceanos se aquecem, não tem maneira de esfriar os oceanos. Então, agora a ciência está tentando explicar por que em 2023, 2024, houve um aumento de 0,2 graus mais do que estava sendo previsto. Precisa entender a física, o que que isso aconteceu. Então, traz uma enorme preocupação. Muitos estão dizendo que não deve se esperar uma grande queda, não pode, durante o ano de Laninha, 2024, 2025, tem uma pequena queda, pequena queda, mas não, então, é isso, antes se dizia que o 1,5 com as emissões continuando altas poderia ser atingido antes de 2033, agora se diz que vai ser atingido talvez muito antes de 2030, pode ser atingido em 2026, 2027, 2028, veja bem, cinco, seis anos antes do que já se vinha dizendo. Então, é isso uma preocupação muito grande, o planeta ficando mais quente, ele parece que está perdendo a capacidade também de absorver mais gás carbônico da atmosfera, e então as florestas ficando mais quentes, elas diminuem muito a capacidade de remover gás carbônico da atmosfera, e então esse é um risco muito grande, e de novo, os oceanos batendo recorde, os oceanos por muitas e muitas décadas, 30 décadas, 30 anos, eles eram, absorviam aí 24, 25, 26% de todo o gás carbônico que nós jogamos, e as florestas estavam absorvendo 33%, 54%, 55%, 56% de todo o gás carbônico era removido, senão a temperatura já tinha passado muito de 2 graus. Os oceanos ficando muito mais quentes, eles vão perdendo a capacidade de remover carbono, de remover o gás carbônico. Então, esses riscos são muito grandes, então agora a ciência está tentando rapidamente responder como vai ser rápida o aumento da temperatura, e isso traz inúmeros riscos desses eventos. O senhor falou sobre os oceanos, e eu lembro de recentemente ver uma grande geleira que se desprendeu, e aí quando essas geleiras se desprendem também aumenta o nível dos oceanos, ou seja, é um ciclo que é muito ruim, já havia alguma expectativa de cidades costeiras que estavam no nível do mar ali, que elas devem desaparecer em alguns anos. então, para além dessa conta que se faz da temperatura, esse aumento gradual, ou às vezes nesse caso repentino, como de 2023 e 2024, ele também aumenta o nível dos oceanos e o risco de cidades costeiras desaparecerem, por exemplo. Sem dúvida, o nível do mar vem subindo já há mais de 100 anos e ele sobe devagar, subiu um pouco mais de 20 centímetros globalmente falando, mas o que está acontecendo nos últimos anos? Aumentou o derretimento desses mantos de gelo, como você falou, principalmente da Groenlândia, mas também aumentou muito o o de gelo, os mantos de gelo da Antártica, isso que você falou foi um grande bloco, se soltou da Antártica e foi derretendo nos oceanos, então, quando você logicamente derrete a água dos mantos de gelo que estão na Groenlândia, na Antártica, você aumenta o nível do mar. Também, acostumadamente, 0,3 ou 0,4 milímetros por ano, isso está dando aí, desculpe, 3 a 4 milímetros por ano, está dando vários centímetros por década, e o que que acontece? Quando a água está ficando mais quente, como todos nós sabemos, a água mais quente, ela é mais leve, ela é menos densa, então, o mar sobe, né, porque ele não pode afundar lá no solo, então, ele sobe. Esse aumento de 20, 25 centímetros até agora é mais ou menos metade do derretimento de geleiras e metade a expansão, a diminuição da densidade. as perspectivas era, mesmo no cenário de baixíssimas emissões, se a gente não deixar a temperatura passar de 1,5 graus, a gente aumentaria o nível do mar de 50 centímetros até 2100, e se subisse muito a temperatura passasse de 2,5 graus, podia aumentar um metro até 2100, o nível médio do mar. Só que agora é uma enorme preocupação, como o oceano está aquecendo muito rápido, as geleiras começaram a aumentar o derretimento, de repente, agora, os novos cálculos que muitos grupos começaram a fazer agora, vão mostrar o mais rápido aumento desse nível do mar. E também tem um aumento lento do nível do mar, mas a gente tem que estar muito preocupado, eu não digo a gente, mas gerações muito na frente, 200, 300, até 500 anos para frente, vamos supor que o aquecimento do planeta passe de 2 graus, se ele passar de 2 graus em vários séculos, todo, todo o manto de gelo da Cruelândia derrete, aumenta 7 metros do nível do mar e da Antártica muito, então se a temperatura chegar a 2 graus, 2,5 graus e não baixar, em mais de 500 anos a gente pode ter 10 a 12 metros de aumento do nível do mar. Quando a gente vai no último período interglacial, 125 mil anos atrás, foi um período interglacial de mais de 20 mil anos, quando chegou no fim do período interglacial, o nível do mar estava 6 a 10 metros mais alto, porque foi derretendo a geleira da Groenlândia, da Antártica, então olha o risco que isso traz, mesmo na escala até o final desse século, se aumentar um metro o nível do mar, isso significa mais de 500 milhões de pessoas do mundo terão que sair das suas residências nas costas e além do aumento do nível do mar, o aumento médio do nível do mar, a gente tem as tempestades ficando muito mais fortes, quando a tempestade ocorre em cima do oceano, é o vento forte que transfere energia para a água, forma uma onda, essa onda corre, estoura na praia, isso que nós chamamos, ressaca, chama marés e tempestades, ressaca, a ressaca já estão muito mais fortes se o aquecimento global passar de 2, 2 graus e meio, as ressacas vão ser muito mais fortes, elas vão chegar entre um metro e meio e cinco metros de aumento do nível do mar quando elas acontecerem, então além do nível do mar aumentando, vai tornar centenas de milhões de habitantes das costas tendo que sair de lá, também as ressacas vão estar muito fortes causando desastres desse tipo que nós vimos no Rio Grande do Sul e em chuvas dos rios, mas também as populações costeiras vão estar muito apetadas. A gente estava falando sobre o Acordo de Paris aqui, deu uma pequena pincelada, eu queria só ir um pouco mais além, a gente tem uma conferência próxima agora em Baku, no Azerbaijão, enfim, que já é contraditório de acontecer onde vai acontecer, mas para além disso, é possível diante de tantos eventos climáticos dessa magnitude estabelecer nessa COP já novas metas e compromissos mais objetivos? Temos que colocar compromissos muito mais coronos, a COP 28 em Dubai, eu participei, ela teve um pequeno avanço no sentido de, pela primeira vez, falar que tem que acelerar muito a transição energética via para energias renováveis, triplicar o número de energias renováveis até 2030, mas ainda assim... Tocou no tema dos combustíveis fósseis, né? É, tocou, mas ainda assim as emissões são muito altas e, veja bem, olha um desafio, se nós explorarmos todo o combustível postos que existem nas minas de carvão, as que já existem, não novas, as que já existem, os postos de petróleo e de gás natural, os que já existem, a gente vai explorar tudo. Quando chegar 2050, ainda nós vamos estar com 40% das emissões dos gases de efeito estufa de hoje. 70% das emissões globais hoje são dos gases combustíveis fósseis, 70%. Então, a gente vai estar ainda com esse grande volume, 40%, é quase 30% de todas as emissões de hoje. Lá em 2050, impossível manter a temperatura abaixo de 1,5 grau até abaixo de 2,5. Então, veja o desafio que nós precisamos, porque ainda muitos países continuam aumentando a exploração, novas explorações. Veja o enorme risco de um candidato a presidente superpopulista, negacionista de mudanças climáticas, o candidato ex-presidente Trump dos Estados Unidos, se ele for reeleito, ele já declarou mês passado que no primeiro dia de governo dele, ele vai autorizar toda a exploração de petróleo, gás natural nos Estados Unidos, novas explorações. Então, você vê, se ele faz isso, outros países de petróleo podem falar, não, os Estados Unidos vai continuar assim, o que eu vou reduzir? Então, é um enorme risco, enorme risco. Então, nós temos realmente em Baku, no Azerbaijão, realmente quebrar, ser muito mais ambicioso do que Dubai, os países todos, e lá também é um país produtor de petróleo, tem que ir muito na direção de uma super rápida redução das emissões dos combustíveis fósseis, e aí sim, vamos torcer muito para a COP30 no nosso país, com uma gigantesca liderança do Brasil, vamos não falar essas coisas de muito lentas reduções das emissões, e vamos tentar, e na COP30, os países todos vão ter que declarar suas novas metas, as metas voluntárias de redução das emissões até 2030, até 2035, até 2040, até 2050, e aí, vamos torcer muito que a COP30 mostre um grande avanço, todos os países, uma grande redução das emissões o mais rápido do que tinha. O Brasil teve já, se a gente for pegar em relação ao último governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro e o governo do presidente Lula, já houve uma redução nas emissões de gás carbônico, mas ainda é muito aquém do que é necessário das metas brasileiras, das metas colocadas pelo Brasil nas últimas reuniões. O Brasil tem uma vantagem, professor, e aí o senhor me corrija se eu estiver errado, o Brasil tem uma vantagem em relação aos demais países porque as emissões são muito voltadas para as queimadas e etc. a gente colocando na legalidade, fiscalizando e etc., a gente tem uma taxa de sucesso muito maior e mais esperada do que outros países que fazem essa queima de combustíveis de maneira mais sistemática, seja pelas usinas de carvão ou pelos automóveis, enfim. O Brasil tem essa possibilidade de liderar de fato esse processo. Sem dúvida, o Brasil deve ser, pode ser, tem de ser o primeiro país de grandes emissões, nós somos entre o maior emissor, 4% das emissões globais e per capita nós estamos num nível em 2022 até mais alto que a China, eles são per capita por habitante, chegamos aí a 11,5 toneladas de gás carbônico equivalente em todos os lugares computados juntos, a China estava com 10,5, os Estados Unidos com 16,5, então o Brasil estava muito alto e a Índia 2, 2 toneladas por habitante e então só para mostrar e aí o Brasil com redução de 50% do desmatamento o ano passado continua com a grande redução do desmatamento da Amazônia, o Brasil o ano passado já deve ter reduzido 250 milhões de toneladas isso é mais de 10% das nossas emissões então em um ano a gente conseguiu dar 10% se a gente for nessa linha e zerar o desmatamento até 2030 esse é o plano de zerar o desmatamento em todos os idiomas brasileiros nós temos que zerar também a degradação o uso do fogo se a gente tiver sucesso nisso e é possível é um enorme desafio mas é possível o Brasil chegará em 2030 com já 50% de queda das emissões e aí nós já teremos 5 toneladas de gás carbônico per capita e aí sim o Brasil tem toda a condição também a partir de agora de acelerar a transição energética o Brasil tem um gigantesco potencial de energias renovadas energia solar fotovoltaica e eólica bioenergias tudo isso o preço dela por exemplo energia elétrica solar fotovoltaica e eólica é um terço do preço da eletricidade comparado com termoelétrica da gás natural muito mais barato até que hidrelétricas hidrelétricas tem poucas emissões mas assim é só para dizer o Brasil tem todas as condições acelerar a transição energética em 2022 emissões daquele combustível resposta era 18% a 20% das emissões mas podemos acelerar e aí um desafio um pouco maior são as emissões da agricultura né e então nos últimos anos cerca de 23% 25% das nossas emissões é agricultura principalmente a pecuária e aí o Brasil tem políticas de acelerar financiar ajudar a transição para a agricultura regenerativa a pecuária regenerativa são formas de agricultura modernas muito mais produtivas são mais lucrativas usam menos da metade das áreas de pecuária uma grande diminuição das áreas também de outras culturas agrícolas e com isso nós reduziríamos bastante as emissões da agricultura esse número que foi até 2022 e certamente 23 também não faixa de 25 até mais todas as emissões o Brasil pode reduzir portanto meta que o Brasil colocou na Assembleia Geral da ONU setembro do ano passado 48% de reduções das emissões em relação a grandes emissões de 2005 até 2025 5 da Piel um ano e tanto e 53% em redução das emissões até 2030 então esse é um enorme desafio o Brasil pode atingir se o Brasil atingir ele tem todas as condições de ser o primeiro país a zerar com as emissões líquidas antes de 2050 nós podemos zerar muito antes o que? porque o Brasil está criando grandes projetos de restauração florestal na Amazônia o Banco de Desenvolvimento BNDES lançou o projeto arco da restauração na COP28 em Dubai restaurar 24 milhões de hectares desmatados degradados da Amazônia Brasileira isso vai remover mais de 10 bilhões isso é entre agora e 2050 vai remover mais de 10 bilhões de toneladas de gás carbono da atmosfera com o recrescimento da floresta e também restauração da Mata Atlântica do Cerrado de todos os biomas então de novo o Brasil pode sim chegar em 2030 com 53% da redução das emissões que também a restauração florestal já vai estar crescendo muito no Brasil e vamos atingir o zero líquido em inglês net zero antes de 2050 vamos ao primeiro país aí vamos ser um grande líder mundial de combater a emergência climática então vamos passar todos esses países aí China Estados Unidos Índia Rússia e inúmeros outros países que tem emissões per capita muito bom importantíssimo professor a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com o último bloco do BDF Entrevista voltamos agora então com mais um bloco do BDF Entrevista hoje com o professor Carlos Nobre professor a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui mas queria voltar a tocar nesse assunto que acho importante há uma proposta do Ministério do Meio Ambiente para adaptar as cidades que podem enfrentar eventos climáticos extremos a gente já falou um pouquinho sobre isso mas acho que seria importante porque há um plano o presidente da república inclusive cobrou a ministra Marina Silva de que ela de fato apresentasse esse plano o que seria possível colocar aí nessa esteira para que a gente adapte de fato as cidades a esses eventos climáticos há várias iniciativas que tem que ser tomadas e essas iniciativas estarão certamente nessa proposta nesse marco legal que o Ministério do Meio Ambiente quer que seja aprovado pelo congresso se acelere que o orçamento do Brasil da União coloque os fundos para isso que é como tornar as cidades mais resilientes a esses tempos que não param e aumentar então em primeiro lugar há aquilo que eu já comentei aqui estão milhões de brasileiros que vivem em áreas de altíssimo risco altíssimo risco não pode continuar então você tem que achar locais seguros residências em locais seguros a infraestrutura para essas novas residências isso é quase tudo dinheiro público porque são populações pobres e vulneráveis esse é um gigantesco desafio mas tem que estar nessa política o segundo é como tornar a infraestrutura das cidades muito mais resiliente a esses eventos todos então por exemplo você já existem formas só para dar um dado formas de asfaltos que conseguem absorver 50% da água que cai eles deixam a água passar ela vai para o solo ela não corre vai fazer um alagamento depois corre para o rio uma mega inundação esse é um pequeno dado esse é um pequeno dado isso é uma das coisas a outra é aumentar exponencialmente a quantidade de restauração urbana o Brasil tem muito poucas vegetações naturais nas cidades brasileiras então quando você restaura cria grandes áreas de restauração tem vários benefícios lógico num certo sentido a floresta crescendo absorve gás carbônico combate diminui as emissões tudo isso mas no clima urbano as florestas multiplicam e melhoram porque as florestas elas baixam a temperatura por exemplo só para dar uma comparação quando você vai num dia de muito calor em São Paulo a diferença de temperatura do zoológico ali que é uma grande área florestal de uma área super urbana a dois quilômetros do zoológico na hora mais quente do dia é oito graus muita coisa a temperatura dessas áreas muito urbanizadas é 3,5 graus mais quente em média do que áreas fora da cidade de São Paulo com vegetação mata atlântica na Serra do Mar na Serra da Manqueira na mesma altura que São Paulo então só para dar uma ideia então a restauração florestal urbana ela melhora o clima baixa o clima cria aquele microclima muito mais saudável para o corpo humano embaixo das árvores e as árvores elas ali em toda aquela região o solo com árvores a água da chuva que penetra muito no solo diminui muito o fluxo para os rios para os alagamentos então isso diminui a gravidade dos alagamentos e baixa temperatura absorve como eu falei muitos poluentes 20 a 30% poluentes dessas árvores então essa também junto com tirar as pessoas das áreas de altíssimo risco melhorar muito toda a infraestrutura para essas questões de ondas de calor mas principalmente as chuvas muito intensas e restauração urbana da vegetação aumentar muito as florestas no mundo a cidade que está mais avançada em buscar essas soluções baseadas na natureza é Singapura Singapura é a cidade que mais está restaurando a vegetação inclusive eles estão com jardins em cima das residências em cima dos prédios tudo ficando verde a temperatura diminui então todas as cidades brasileiras principalmente as grandes cidades como São Paulo tem esse efeito chamado ilha urbana de calor que é muito grave ondas de calor em São Paulo são mais graves para a saúde humana por causa dessa ilha urbana de calor que aumenta as temperaturas no mínimo 3 graus de meio então é isso que esse plano do Ministério do Meio Ambiente tem que trazer todos esses desafios mas temos que implementar ontem não podemos esperar anos e anos e anos isso tem que ser absolutamente aprovado eu até uso o exemplo alguns dias atrás mas a Câmara dos Deputados aprovou no mesmo dia aquela transferência de grandes fundos para o Rio Grande do Sul o Senado no dia seguinte todos os votos favoráveis por favor agora nessa política do Ministério do Meio Ambiente para salvar as cidades brasileiras que o Congresso imediatamente aprove com todos os fundos que tem que ir centenas de bilhões de reais foram apenas antes da tragédia apenas 3 deputadas 3 mulheres destinaram emendas para o Rio Grande do Sul para a contenção de enchentes e eventos do tipo voltando professor para a questão global o Brasil chegou a tratar bastante disso em algum momento de entrar e conseguir capitalizar a questão da venda de carbono muita gente critica esse modelo os países que poluem muito seguem poluindo e deixando os impactos para os países em desenvolvimento para que eles lidem ali da maneira que eles conseguem com esses eventos climáticos isso talvez tenha que mudar né professor porque esses eventos climáticos eles vão aumentar como a gente tem falado aqui na conversa e a gente sabe que quem sente primeiro são as pessoas nas periferias e nos países em desenvolvimento né olha o mercado de carbono de fato ele acaba sendo positivo porque tem inúmeros setores por exemplo da queima de combustíveis fósseis que os planos para transição energética por exemplo combustíveis de aviação já começam a desenvolver combustíveis biocombustíveis de aviação mas a escala de tempo para pegar todas as aeronaves serem elétricas ou combustíveis biocombustíveis isso aí são muitas décadas então todas as empresas de aviação comercial do mundo já assinaram acordo agora a partir de 2025 eles vão começar a comprar crédito de carbono mas ele já tem um plano de transferir fazendo a transição para combustíveis renováveis biocombustíveis mas então quer dizer o fato de se pagar e muitas empresas dessas já começam a comprar crédito de carbono para de restauração florestal acima de 20 dólares por crédito até 50 dólares então isso significa um financiamento muito importante para esses projetos de restauração senão não há como de onde vai vir o dinheiro são por exemplo o projeto de restauração do do BNDES lançado para a Amazônia brasileira 24 milhões de hectares foi esquimado 40 bilhões de dólares o custo de fazer então é preciso realmente muito disso entrar no mercado de carbono para que haja a possibilidade de financiamento com isso você absorve uma grande quantidade de carbono você protege a biodiversidade melhora o clima os serviços ecossistêmicos de todos esses biomas tudo isso é positivo então agora é lógico assim como eu dei esse exemplo da indústria de aviação é sempre importante que o mercado de carbono esteja sempre associado com a transição então compra-se o crédito para ir diminuindo as emissões diminuindo as emissões o outro mercado que a gente tem que colocar ainda não foi colocar no mercado regulado de carbono deixaram a agricultura de fora a agricultura brasileira como eu falei é a que mais emite até 2022 mais de 80% das emissões então se o mercado de agricultura se a agricultura entra nessa meta de regular grandes fazendas pecuárias não foi muito metano elas teriam que comprar créditos também e por exemplo uma grande fazenda pecuária ela poderia zerar as suas emissões líquidas como ela passa para pecuária regenerativa ela reduz em mais de 50% o uso da pastagem ela pega essa área de pastagem e planta uma floresta então a floresta ali crescendo ela equilibra todas as emissões da pecuária do gado então você está entendendo pode ser maneiras econômicas muito importantes para reduzir o risco futuro então o mercado de carbono ele tem um grande potencial sempre numa transição não para sempre sempre numa transição qualquer compra de mercado tem que ser dentro de uma política que os emissores vão reduzir e serviço ecossistêmico além do carbono eles protegem imensamente a biodiversidade todos estamos torcendo muito para a COP da biodiversidade em outubro na Colômbia na cidade do Cali na Colômbia foi criado em 2022 na COP 15 em Montreal da biodiversidade o fundo da biodiversidade foi criado mas agora na COP 16 se espera que os países ricos todos vão concordar no tamanho desse fundo então a gente tem torcer muito para esse fundo ser muitas dezenas de bilhões de dólares por ano e aí os países de mega biodiversidade o Brasil a maior biodiversidade os projetos de restauração florestal todos esses que vão manter aumentar a biodiversidade impedir a perda da biodiversidade eles vão ser muito beneficiados por esse serviço ecossistêmico que o fundo da biodiversidade poderá financiar e também as florestas prestam inúmeros outros serviços ecossistêmicos a floresta amazônica recicla muito eficientemente a água chove muito e ela exporta uma gigantesca quantidade de vapor d'água para o sul da Amazônia ajudando muito o sistema de chuva do cerrado do sul do Brasil uma parte do sudeste a neve dos países andinos tudo isso são serviços ecossistêmicos a floresta mantém a temperatura até 3 graus mais mais fria então esses são todos os serviços ecossistêmicos que por exemplo essas chuvas do cerrado dependem muito desse fluxo de vapor d'água os rios voadores se a gente perder a Amazônia prejudica demais a agricultura pecuária do cerrado então também esses são serviços ecossistêmicos que esses setores econômicos têm que remunerar então essa é a minha visão para todo serviço ecossistêmico professor já chegando no final da nossa conversa infelizmente porque tinha mais perguntas para lhe fazer mas queria falar um pouquinho sobre e rapidinho também sobre os modelos de previsão que a gente tem como a gente falou aqui na nossa conversa em vários momentos eles se equivocaram ou não conseguiram determinar de maneira correta teve uma mudança no meio do processo há possibilidades de rever de a gente rever os modelos que a gente tem de previsão sem dúvida em função desses 0,2 graus e esses modelos matemáticos climáticos não conseguiram prever bem está uma grande ciência nessa ciência climática agora primeiro para explicar qual foi a falha dos modelos e aí descoberto a falha uma super correção e aí essa correção que eu acho que até 2025 já teremos aí as novas projeções previsões que os modelos já corrigidos vão fazer nas próximas décadas vão ser muito importantes porque se esses modelos sinalizarem o mais rápido aquecimento dos oceanos por exemplo o risco fica gigantesco para o planeta aí a gente terá que reduzir as emissões quem sabe até 2040 não 2050 né e criar muitos mecanismos de retirar o gás carbônico da atmosfera então é muito bom que haja realmente um grande avanço muito rápido nos modelos climáticos para a gente poder prever muito melhor o que vai acontecer nas próximas décadas professor muito obrigado por essa conversa uma verdadeira aula mesmo muito obrigado eu que agradeço e a você que nos acompanhou até aqui também meu muito obrigado na próxima semana voltamos com mais uma entrevista tchau tchau direção e entrevista José Eduardo Bernardes coordenação de audiovisual Moniz e Ravena direção executiva Nina Fidelis o R